Uma tentativa de assalto em frente ao Mercado Modelo na tarde de hoje terminou com dois homens baleados. No momento do crime, houve correria. A tentativa de assalto ocorreu na Praça Cairun, em frente ao Mercado Modelo, um dos cartões postais mais visitados de Salvador. No chão, as marcas de sangue e a cápsula de bala mostram a violência. A perícia esteve no local. A tentativa de assalto foi frustrada. Tinha um rapaz ali baleado no chão, parece que a força policial chegou para poder fazer a contenção ali e tentar salvá-lo, já que ele tinha sido baleado. Quando nós chegamos no segundo piso, tinha um rapaz também que estava sendo medicado. Eu não sei se ele também foi baleado, mas estava sendo cuidado também. Segundo testemunhas, o suspeito tentou assaltar uma mulher quando foi surpreendido por um homem armado. Os dois entraram em uma discussão e logo em seguida em luta corporal. Foi nesse momento que foram disparados ao menos três tiros. Apesar do ponto turístico ter duas bases móveis da PM, o suspeito é conhecido por praticar assaltos no local e no centro histórico. Cauã Silva Machado, de 21 anos, foi atingido na barriga e nas pernas. Essa imagem mostra o suspeito já no chão e o movimento de policiais. Um outro homem que estava no local também foi atingido de raspão na perna. E uma bombeira civil que trabalha na galeria ao lado correu, caiu da escada e também ficou ferida. Todos foram socorridos pelo SAMU e levados para a unidade de saúde. A galeria mercado foi fechada antes do horário de encerramento. Esse turista que comprou o ingresso não pôde visitar o local. Tentamos comprar o ingresso pelo site e infelizmente nós não tivemos sucesso e agora a gente está aqui do lado de fora. Nas redes sociais, a galeria mercado informou que só vai retomar as atividades na quinta-feira.